Ah, 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 ah Muitos ele com cuidado Tão banho e passo talquinho Pra ele se acalmar Canto e passo carinho A fralda foi mais difícil Mas já aprendi a trocar Só não sei o que fazer Quando ele quer mamar Chora, chora, chora neném De saudade da mamãe Chora que eu choro também Chora, chora, chora neném De saudade da mamãe Chora que eu choro também Pus anúncio no jornal Procurando uma mulher Tem que gostar de criança Paga o que ela quiser Bem cedo no meu portão Tinha uma mulherada Quando eu abri a porta Ele deu uma gargalhada Uma era muito alta A outra muito baixinha Uma era bem gordona A outra muito magrinha Mulher, bem, eu não aguento Não pude me controlar Mandei todo mundo embora Ele começou a chorar Chora, chora, chora neném De saudade da mamãe Chora que eu choro também Chora, chora, chora neném De saudade da mamãe Chora que eu choro também Chora, chora, chora Chora, chora, chora